Olá, gente peregrina. Olá, gente membresina. A Bíblia toda, verso a verso, Gênesis 19, 5. Terminamos no vídeo anterior com a cidade empolvorosa. Todos os homens, que era o narrador degenerado que escreveu esse texto, adolescentes, jovens, homens adultos, velhos, de todos os pedacinhos da cidade de Sodoma, todos os degenerados cercassem a casa de Ló. Vamos agora descobrir o que é que o narrador está inventando, que os inventados moradores da inventada cidade de Sodoma estão inventando. Vamos lá. Aí está Gênesis 19, 5. Vamos ler, traduzir e tentar entender. E gritaram para Ló e disseram para ele, Onde estão os homens que vieram para ti de noite? Traze-os para nós e conheceremos eles. Muito bem. Se nós não soubéssemos que se trata de uma narrativa de condenação de Sodoma, se nós não soubéssemos que a cidade está sendo apresentada como a cidade de degenerados, se nós não soubéssemos que a casa de Ló, que contém agora dois anjos, nós sabemos, está cercada por todos, assim que é o narrador degenerado, homens da cidade, de todas as partes da cidade. Nós poderíamos tratar ingenuamente essa passagem. Algumas pessoas gritam para Ló, Ló, onde estão os homens que chegaram de noite? Apresenta-lhe para nós, a gente quer conhecer eles. Problema nenhum. Não há nenhum problema nisso. Mas não é o que vai acontecer. A chave aí está nesse verbo aqui, conhecer. O verbo conhecer, na Bíblia, tem o sentido de relação sexual. E a história vai se encaminhar nesse sentido. Então, o que o narrador está dizendo é que todos os homens da cidade, mas vejam bem, homens aí englobam desde adolescente, na-ar, até velho, za-ken. Então, é adolescente, jovem, homem maduro e velho. Todos os homens da cidade inteira querem fazer sexo com esses dois homens? O que será que está acontecendo nessa narrativa? Por que tanto ódio para transformar os moradores da suposta Sodoma em degenerados? E agora explicar que a causa da degeneração é que os homens querem conhecer os outros dois homens. E aí continua aquele problema. E aí se reside, de fato, a verdadeira questão. No início do capítulo, o narrador nos contou que se trata de dois mal-arim, dois mensageiros celestes. Não sabemos até agora se Ló se deu conta disso. Agora, sem que Ló se desse conta, ou sem que tenhamos certeza se Ló se deu conta, os homens da cidade cercam a casa e querem que esses dois, Anashim, venham para fora. Aí nós temos um problema. O que é que o narrador está fazendo com a nossa cabeça? O narrador sabe que são mal-arim. O narrador não nos diz o que Ló sabe. E o narrador nos diz que os homens, para ele degenerados, que cercam a cidade, na verdade a casa de Ló, estão chamando pelos dois homens, Anashim. O narrador e nós sabemos que são anjos, não sabemos se Ló sabe, e sabemos que os moradores estão tratando os dois visitantes, os dois hóspedes, como homens. De modo que quem os moradores machos da cidade querem conhecer? Os dois homens ou os dois anjos? O problema dessa narrativa é porque esses moradores da cidade querem conhecer, no sentido sexual, esses dois homens, então teríamos um fenômeno, ou porque os moradores da cidade querem conhecer, em sentido sexual, os dois anjos? Qual é o problema de Sodoma? A gente poderia ir por dois caminhos. O narrador não faz com precisão a identificação, porque ele está tratando, ao mesmo tempo, como anjos e homens. Então, ora ele trata como anjos, ora ele trata como homens. E ele não está fazendo nenhuma distinção específica. Todo mundo sabe que é anjo, todo mundo sabe que é homem, não faz essa distinção. Mas temos aí um problema, porque isso significaria, então, que Ló não foi hospitaleiro com homens, foi hospitaleiro com anjos. Não é a mesma coisa. Hospitalidade é você receber estranhos que passam pela sua cidade. Agora, receber dois anjos não tem mais nada a ver com hospitalidade. Então, é uma questão muito delicada. Precisamos pensar um pouco. Eu tenho minha visão formada sobre essa passagem. Isso vai se revelar com mais clareza mais à frente. Mas confesso que os termos com que o narrador se dirige aos dois seres, ora tratando como Malachim, ora tratando como Anachim, é bastante confuso ou me deixa bastante confuso. Mas talvez porque eu esteja tentando fugir de uma interpretação no campo da homossexualidade e interpretar a narrativa no sentido das práticas religiosas de fertilidade do passado. Então, é bom confessar já o meu pressuposto. E o meu pressuposto é, essa narrativa é utilizada para a condenação de práticas homossexuais cotidianas, como se fizesse algum sentido usar a Bíblia para proibir qualquer coisa, porque a Bíblia proíbe juros e a igreja está se lixando de pagar juros de cartão de crédito. Então, é hipocrisia, mas permanece a questão técnica. A questão da hipocrisia da igreja eu desprezo, mas a questão técnica não. Porque se a narrativa trata da questão da homossexualidade, trata. É um fato. Não interessa o que a igreja faça ou não com isso hoje. Não interessa a hipocrisia da igreja hoje. Mas se a narrativa não trata da homossexualidade, trata de práticas sexuais relacionadas ao culto de fertilidade, aí já é outra questão. Então, a questão que nos interessa aqui é a questão técnica. Não o modo como homossexuais são tratados pela igreja hoje. Ninguém deve buscar na Bíblia explicação para isso ou solução para isso. O homossexual que é oprimido da igreja fica procurando na Bíblia solução para isso, para mim está tentando fugir da chaleira para cair dentro da fogueira. É besteira completa. A Bíblia não vai libertar ninguém quando você lê a Bíblia como um compêndio de práticas morais. Isso é besteira completa. No campo da vida cotidiana, nós devemos desprezar a Bíblia. A Bíblia não deve ser utilizada em nenhuma circunstância para absolutamente nada de concreto na nossa vida. O que a gente vai fazer ou deixar de fazer não tem que dar satisfação nenhuma a versículo nenhum de Bíblia nenhuma. Agora, é uma questão muito importante do ponto de vista da compreensão do texto saber se o problema que o narrador está desenhando na sua narrativa é fictícia. É fictícia a narrativa, não é fictício o narrador. É fictícia a história, não é fictícia a questão que está na cabeça do narrador. Ele está tratando os habitantes da cidade como degenerados porque praticam ritos e práticas homossexuais ou ele está tratando os habitantes da cidade porque eles praticam ritos e práticas de culto de fertilidade. Se nós não resolvermos isso, não vamos entender o texto. Mas não precisamos resolver isso para salvar gay nenhum. O gay tem que se salvar mandando pastar pastores, padres, igrejas e o diabo que condenam a sua prática. É para mandar para o inferno esse pessoal. O gay que tenta se safar usando o verso bíblico não fugiu de cativeiro nenhum. Está com as correntes, não nos tornozelos, mas dentro da própria cabeça. Então, temos que compreender a narrativa, não para salvar gay nenhum. O gay tem que se salvar mandando pastar os boiadeiros. Nós queremos compreender a narrativa para entender do que se trata. Senão, não podemos dormir. Porque se você se mete a ler a Bíblia e se contenta com qualquer porcaria de interpretação, você não merece a Bíblia. Nós precisamos fazer por merecer. E fazer por merecer é envidar todos os esforços para compreender a passagem. E aí, me parece, haver duas possibilidades. Ou é prática homossexual pura e simples ou é prática de sexo ritual religiosa. E o fato de serem anjos aponta para isso. Aqui no canal já há vídeos que discutem isso. Você pode ir na página inicial do canal, vai lá na lupinha, digita Sodoma e vai encontrar vídeos discutindo isso. A minha posição hermenêutica até aqui é de que não se trata de um texto que discute a questão homossexual. que, nesse caso, inexiste completamente na Bíblia, mas que condena práticas religiosas de culto à fertilidade que envolvem ritos sexuais. Essa é a minha hipótese. Vamos ver se uma leitura detalhada do texto permite a manutenção dessa hipótese sobre a mesa, se a interdita e se permite a manutenção da hipótese de serem referências a práticas homossexuais ou se, definitivamente, interdita esse tipo de leitura. Só saberemos quando terminarmos a leitura a depender do modo como a narrativa tenha sido escrita. Eu confesso que até aqui a confusão se concentra no fato de o narrador não nos contar explicitamente se Ló sabe que são anjos, se os moradores da cidade sabem que são anjos. Nós sabemos que são. E isso basta para o narrador? Ele não está preocupado com os personagens, ele está preocupado com os seus ouvintes. Os ouvintes sabem que são anjos. Então, os ouvintes sabem que o que está na narrativa são práticas de sexo com anjo. E é isso que ele está dizendo para a comunidade. Sexo com anjos não pode. Como não há sexo com anjos, isso não existe, porque anjo não existe. O que existe é um ritual religioso próprio de cultos de fertilidade em que alguém representa o papel dos seres celestes e, eventualmente, há ou encenação teatral do coito ou o próprio coito. É disso que se trata. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos e torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, até a próxima rodada de café. Tchau. 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 Tchau.